Olá pessoas, hoje é tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu e o Kai. O vídeo de agora é um vídeo de FV, Filosofia Viva, mais ou menos isso, não sei se Filosofia Viva ou Filosofia Marginal, ou apenas um debate circunstancializado, contextualizado, sobre uma conversa que eu acabei de ter com um colega que eu considerava um colega, bom, é, deve ser um colega, não sei, de faculdade, né, e... Eu vi um vídeo no canal dele, eu não vou mostrar o canal, nem quem é o colega, nem nada, mas eu também não tô fazendo o vídeo como resposta, eu só vou pensar alto aqui sobre o que eu escrevi, se o que eu escrevi realmente, pensando alto, as críticas que ele me fez são de fato válidas ou não. A ideia do vídeo em geral, de maneira mais genérica, é ele conversando com outro amigo meu, né, eles debatendo sobre a origem da filosofia, a origem do pensamento, sistemas filosóficos, o como as tradições se consolidam, são N coisas. E, dentre isso, como você pode fazer filosofia através de um trato rigoroso da história, ou do comentário, ou não, de outros modos também, quando você usa a vida humana, a inspiração humana, de maneira mais criativa, ou talvez é fora do, digamos, de um ponto tradicional e mais dogmático, ou estabelecido, que a tradição obrigaria você a fazer um pensamento de filosofia. Em resposta a esse vídeo, ou... Bom, não foi uma provocação, mas ao mesmo tempo foi uma provocação que eu achei que não fosse tão grosseira, que fosse respeitosa, eu disse o seguinte, né, eu falei que, olha, na real foi um pouco mais... Ficou assim, né, pra falar a minha opinião, foi uma opinião mais pontual, né, uma opinião mais incisiva. Falei que pra fazer filosofia só precisa de uma coisa, questionar e elaborar, que é o que o primeiro filósofo fez. E o primeiro filósofo não tinha nenhum livro, nenhuma tradição, nenhum pensamento, ele era o cara que pensava e questionava o mundo. O primeiro filósofo. Ele estava vivendo junto ao mundo, em intensidades, e pensando sobre as coisas, e aí ele criava interpretações, linguagem, conceitos, ciência, ele criava arte, ele criava tudo junto ao mundo. Era o primeiro filósofo. Aí a tradição cultural foi expandindo, ele ganhou um nome e um status na sociedade, que é o cara que pensa, ou o cara que faz alguma coisa, que é tanto filósofo quanto matemático, tanto filósofo quanto astrônomo, tanto filósofo quanto artesão, ou político, e outras coisas. Ele vai ganhando vários títulos, vários acúmulos sociais. Em qualquer sociedade vai ter esse tipo de segmentação na sociedade. Eu falei, ó, só precisa de uma coisa, questionar e elaborar. Essa é a essência da filosofia. Qualquer um pode fazer. E eu disse ainda mais. O resto é tudo hierarquia de compreensão enviesada. O que é hierarquia de compreensão enviesada? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é disputa. É hierarquia de compreensão enviesada, porque as pessoas estão ali com uma opinião, um ponto de vista. E esse ponto de vista é um ponto a ser defendido. Se é defendido, aí é hierárquico, porque você está defendendo uma coisa que é necessária, que é superior, entre aspas, para a compreensão de mundo. E essa superioridade é uma superioridade de ponto de vista, é cultural, é social. E eu disse também, em disputas sociais e culturais, porque é uma disputa, é um debate, é uma disputa. Como assim? É uma hierarquia de compreensão enviesada, por quê? Porque você dá um conceito, o conceito se torna real, ele se torna cultura, ele se torna amparado pela coletividade, e nisso você tem. É isso que eu disse, entendeu? Você compreende o mundo enviesadamente, você dá um nome para as coisas, você dá um significado para as coisas, que não necessariamente estão lá. E a pessoa estuda filosofia oriental, meu Deus! Entendeu? Eu também estudo, entre aspas, estudava, tanto faz, eu parei de fazer essas coisas. Aí o ponto é, as disputas culturais, onde a linguagem se desdobra em vida, a linguagem se desdobra em vida, porque você vive através da linguagem, vive através da transformação da realidade, através da compreensão e segmentação de informações intelectuais, morais, culturais, relações mais diversas, que dão a densidade com o que você chama de cognição intelectual humana, cognição filosófica humana. Aí beleza. Daí o que a pessoa faz? Mandou ler. Ele não sabia quem era eu, eu conheço ele, naturalmente não me conhece, ou se conhece, me não se presou, mandou ler. Vai ler para você estar no mesmo patamar da discussão. Lê isso aqui, para a gente começar a conversar. Ele não debateu o que eu escrevi, ele mandou ler, para eu estar em sincronia com o mesmo nível dele, para poder aí sim, eu poder conversar, mas se eu fizer isso na sala de aula, como professor, eu falo, eu estou trabalhando Kant aqui, agora você vai ler o livro inteiro de Kant para você estudar filosofia. Não, vamos debater as ideias, debater o que Kant quis dizer com isso, com aquilo, ou não, debater sem saber de Kant, porque é questionar e elaborar, isso é filosofia. Agora, de acordo com a minha, ah, essa perspectiva dogmática, em parte, não vou negar, é um método, talvez, isso também é um método, mas não estou aqui desfazendo, algantemente, entendeu? Não é a lógica, não é que no debate, ah, eu quero que você calhe a boca e eu estou certo. Não, mas a pessoa fala, vá ler o Deleuze, vá ler Gattari, depois que você lê, você vai entender o que é filosofia? Meu, antes de Deleuze e Gattari, existir filosofia, se no século XVIII, eu ia ler quem para entender filosofia? No século II, eu ia ler quem para entender filosofia? Como assim, eu sou obrigado a ler Deleuze e Gattari para conseguir entender o papel da filosofia? O que é filosofia? Meu, não é assim que funciona. Eu não sou obrigado a entrar numa cultura. E eu cheguei e respondi, olha, pera, já que é assim, você acaba, né, e aí eu falei, um viés, você acaba de contradizer o que disse. Por quê? Porque você está me obrigando a ler uma fonte fixa, nesse sentido, para entrar numa sincronia de diálogo e debate, para ter a mesma perspectiva, a mesma linguagem, falar as mesmas letras, a mesma metodologia de entendimento de mundo, para que, nesse caso, eu possa direcionar e seja permitido, né, ser permitido a dizer o que o discurso filosófico pode desenvolver, qual a potência do discurso filosófico, eu vou ter que ler para entender o discurso filosófico. Tudo bem, vou entender de fato se eu ler, mas eu não vou entender a essência do negócio, eu vou entender a interpretação secundária do negócio. E aí, eu sou obrigado a me filiar essa interpretação e essa cultura já estabelecida e definir a amplitude do conteúdo da mesma, possível da mesma. Está definido dentro desse âmbito, dessa amplitude, o conteúdo possível da mesma, que é limitador. eu estou estagnando o meu próprio princípio da autonomia, porque eu estou pensando de maneira estagnada. Eu posso ler para ampliar o horizonte, mas se eu ler para me filiar ao que diz, eu me torno no mínimo um herdeiro e eu não quero ser um herdeiro. Eu não sou pupilo. Você não é meu mestre, eu não quero ser um mestre. Eu posso ler para entrar num, sei lá, entretenimento. Se eu não ler esse livro, ler outros livros, eu falei isso depois, eu pego outra fonte filosófica, olha que legal a ideia, não vou pagar pau e dobrar o joelho e falar, nossa, que legal essa fonte filosófica. Acabei de lenite, agora sou nitchano, acabei de ver um anime, agora sou animesiano, sei lá, eu sei, deixei ziano ou alguma coisa assim. Não, não, porque isso me deixa engessado. Eu quero pegar as ideias, elaborar as ideias, eu não preciso ter um totem, eu não sou herdeiro, eu não quero herdar um terreno, um castelo. Para que eu herdar virar um castelo? Eu não gosto de castelo. É o tanto que eu falo depois, aí ele chega também, ele fica mais irritado um pouco, porque ele é uma pessoa estressada. Não vou falar das características psicológicas ou das características agressivas, porque é uma pessoa complexa. Ele fala, não, não, que não é assim, que é muito rico e profundo, você não está entendendo, é rico e profundo e amplo, não é conversa de bar. Menosprezando a conversa de bar. Como se a conversa de bar fosse negativa e o amplo e profundo debate filosófico fosse iluminador. E a filosofia está ali. Isso é elitismo. É isso que eu não gosto na academia. E é por isso que eu saí de lá. Eu não posso ser o mesmo lá. O que é o mesmo? Ah, você é randômico, aleatório, aleatório, pega um conceito, começa a debater, isso não é filosofia. Nietzsche fazia isso. Platão fazia isso. Aristóteles fazia isso. Schopenhauer, não, Schopenhauer, então, mais o Wittgenstein. Meu, Nagarjuna era isso. Como assim você não pode partir de um ponto de vista, um debate, aprofundar isso infinitamente? História repleta de pessoas que fazem isso. E não é amplo, não é profundo isso? Lógico que é, meu. A cultura das mais diversas, as pessoas, meus alunos fazem isso, eles existem, eles nunca viram um filósofo na vida, no sentido acadêmico, eles nunca leram um livro de filosofia na vida. Eles têm reflexões incríveis. Eu não vou menosprezar a reflexão deles. Eu vou debater de acordo com a ideia, de acordo com o conceito, de acordo com a amplitude, de acordo com o que eu posso, as minhas influências, a minha vivência, a minha cultura e a minha sociedade, das quais eu faço parte. que é o quê? Questionar e elaborar. Eu não tenho como ser o cara que lê a filosofia, a história da filosofia inteira, dos 3, 5, 10 mil anos de história da filosofia, para depois que eu ler tudo, eu poder aí falar, ah, agora eu entendi. agora eu tenho as ferramentas necessárias para poder estar autorizado a entrar no salão da filosofia. Não! Não! Entendeu? Não! Não tem como, é impossível, é inviável. Eu não posso ler toda a história da filosofia ou todos os filósofos para conseguir descobrir o que é filosofia. Não! E se eu ler um filósofo, é a mesma coisa que a parte do todo. Eu já estou lendo o filósofo. Se eu ler um cara que nem é da filosofia um matemático, um biólogo, ou um pesquisador, eu já estou lendo um questionador, eu estou lendo um filósofo. E se eu interagir com uma pessoa que por acaso tem ali um viés cultural, de um ritual, alguma coisa, eu estou interagindo com um filósofo. Ele está questionando e criando metafísica, está criando metodologias de significação subjetiva ou objetiva na realidade. Ele é um filósofo. Ele pode estar fazendo um ritual de sacrifício. Ele é um filósofo. O sacrifício de um semelhante, um assassinato, até um canibalismo, ele ainda é um filósofo. Porque ele tem toda uma base ali. A mesma coisa que você pegar a filosofia da religião, você pegar a base do estudo dos mitos, como influencia a palavra de Deus de acordo com a escritura sagrada, a mesma coisa com inúmeras outras coisas em filosofias acidentais, orientais, africanas, ameríndias. É filosofia. Aí ele falou que não é qualquer pessoa que pode filosofar, mas sim que tem que ter uma maneira de consciência rigorosa. Consciência rigorosa isso é puro elitismo. Adequação ao sistema fechado. O que ele quer dizer é que... Meu, eu nem teria que mostrar o texto aqui porque eu estou muito... Enfim, entre aspas, ofendido, entre aspas, nossa, cara, eu nem vou responder. Vou nem responder. Não vale a pena esse tipo de debate não. Aí eu fiquei um pouco mais em fato porque eu gosto de debater. Eu falei, olha, o meu ponto é que limitar o procedimento em qualidade tende a guiar o procedimento em método. De fato, você limita ele em qualidade. Isso aqui é qualitativamente positivo, então o método fica definido, fica sedimentado, concretizado. E garante um território. Isso é isso, um território. Você cria um território, um território de regras. Ok, beleza. E como eu disse, hierarquia e compreensão enviesada em disputas sociais e culturais, que é a filosofia onde a linguagem se desdobra em vida, que é a filosofia. Eu defini como filosofia, que eu não precisava de um grande arcabouço teórico. Eu posso fazer filosofia sendo uma criança? Posso. Crianças são filósofos por natureza. Mas eu continuo agora argumentando aqui. Ao ter algo que não seja de bar, temos melhor e pior. Se você tem algo para além do bar, temos melhor e pior. Que é só definir qualidade. Se agora tem melhor e pior. Bar é ruim. O que não é bar é bom. Eu disse isso. Beleza. E caímos na armadilha que sufoca o pensador. Por que sufoca mesmo? Porque você fica... Você se torna o professor. Então, se você é o professor, você é a autoridade. Então, você sufocou a liberdade de estar errado. Você é o professor. E aí, ou mesmo enfraquece no sentido de ser dependente de uma articulação já estabelecida. É claro, você está dependente de um preceito histórico ou cultural e não estou criticando isso. Não estou criticando detalhes da cultura. Estou dizendo que está estabelecido. Você é dependente disso. Só isso que eu disse. Ok, não tem nenhuma crítica difícil aqui. É uma crítica que eu posso dizer gentil. É isso que acontece. Você está numa armadilha que sufoca o pensador. Que enfraquece no sentido de ser dependente de uma articulação estabelecida. Qual o problema de afirmar de fato? Eu estudei isso aqui e eu estudei português. Sou dependente de português. Estudei matemática. Sou dependente de matemática. Estudei filosofia. Sou dependente do sistema filosófico do cara que eu estudei porque ele me influenciou. Não tem problema nenhum. É normal. Não estou também propaganda completa na arquia do pensar, eu disse. Não é na arquia do pensar. Eu estou dizendo que é normal fazer isso. Mas sim destacando, destacando que mesmo que critiquem o pensar arquitetônico do sistema, que é um pensar arquitetônico no sentido de ah, estou criticando uma tradição. Ok, mas para criticar uma tradição, está querendo ou não construindo um equivalente em uma sugestão de percurso. Sim, porque sugerir um percurso é ser um debatedor. Debatedor é contestar a tradição. É você ler o livro, ser influenciado e depois questionar se aquilo lá é de fato uma elaboração perfeita e enfim, ir transformando as coisas. Como eu falei lá no começo, é uma hierarquia de compreensão enviesada em disputas sociais, culturais. Você é hierarquia ao ler e você é hierarquia ao defender ou a contra-atacar ou a dissolver. Você é hierarquia porque você está se colocando como uma posição intelectualizada, culturalizada, filosoficamente embasada ou não, ou debatedora que está ali fazendo o que? Disputando, disputando socialmente e culturalmente de acordo com as suas perspectivas e as suas criatividades e as suas energias de inspirações. Suas influências. Claro que pode ser as mesmas ou outras. É as suas influências. É o seu arcabouço individual de vida. É por isso que eu disse que faz o quê? É uma linguagem que se desdobra em vida. Aí, voltando aqui para o negócio do que eu disse. Está querendo ou não, você está construindo o equivalente a uma sugestão de percurso. Ou seja, você está construindo um equivalente separado, que é a vida, desdobrando-se. Por outro lado, eu prefiro não manter essa fronteira. Por que eu não mantenho essa fronteira? Para mim, ter a liberdade de fazer o que estou fazendo agora. Eu não me afiliar a um método filosófico, a uma tradição filosófica, a um pensador, a um modo específico metodológico de procedimento. Eu não me filio a essas coisas porque eu não quero ficar dependente disso. Porque eu, de acordo com a minha percepção, engessa. E, ao mesmo tempo, afasta. Por quê? Porque isso é da bolha. A bolha de amigos. A bolha que eu já saí da filosofia, entre aspas, aí eu conheço as pessoas, converso com elas e elas, alguns me respeitam, outros não. Mas eu não quero essa fronteira limitada. eu quero porosidade, eu não quero território, eu não quero castelo. Nunca quis castelo. Eu elaboro, elaboro, elaboro porque eu sou aleatório. É porque eu prefiro ser aleatório. Porque dogma, pra mim, não faz sentido. Eu não quero provar verdades, eu não quero definir verdades nenhuma, eu não quero ser fiel ou fidedigno ou submisso a nenhum tipo de mestre. Eu não quero mestre. Eu não quero mestre. Eu não quero influência. Eu sou influenciado, sim. Eu propago coisas, sim. Mas eu não quero me tornar um... sei lá, um... não quero entrar no processo de fabricação filosofês. Eu começo a filosofia, eu pego um mestre, eu pego uma teoria, eu pego um debate, debato, 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 defendo tese, crio tese, defendo tese, crio tese, crio um sistema, não quero sistema. E desse sistema vira o quê? Meu modo de vida de dogma falando que o meu sistema tem uma tese, uma tese que defende certas coisas. Eu quero elaborar. eu quero apenas vagar pelo devir. Eu quero ser fluxo. Eu não quero ficar dependente. Eu não quero... Eu não quero me prender em identidade a um argumento ou método. Ele aparentemente quer. Só que eu não querer não quer dizer que eu queira que você não faça isso. Faz o que você quiser. Entendeu? Eu não quero fronteira. Só isso. E eu disse, por isso disse que é uma contradição, mas não que seja um problema. Contradição não é negativo. Contradição acontece. Apenas delimita a direção da abordagem. Só delimita a abordagem. Quer dizer que você vê o mundo de acordo com esse viés intelectual, cultural, do qual você é um defensor ou ao menos um grande entre aspas utilitário. Você utiliza o sistema, utiliza a estrutura, mesmo que não defenda ela. Você mora na cidade, a cidade tem água e você bebe a água da cidade. Não é como se você ah, não, eu construí parte do encanamento e agora eu sou parte do resultado da água chegar na minha boca, então agora eu estou mais feliz e satisfeito porque eu construí o encanamento também. Não, você pode ser só um utilitário, um usuário ou você pode ser um discípulo dos encanadores que criaram o sistema hídrico da cidade. Você escolhe. Eu sei que é metáfora estranha, mas esse é um ponto. Eu, no meu caso, eu utilizo a cidade se eu quiser construir, eu construo. Só que eu não vou lá e falar, isso aqui é meu, vou colocar a plaquinha, eu construí e escrevi no cano e falar, esse é o método certo, essa é a construção certa. Não, você constrói o que você quiser. Se não quiser construir os canos, se quiser ter água lá no rio, se não quiser beber do rio, se quiser morrer de sede, se não quiser morrer de sede, você escolhe, entendeu? Eu sou esse tipo de cara, eu vago de acordo com a aleatoriedade, eu não quero aqui uma verdade. Eu gosto de brincar com, brincar, interagir, entreter-me com a existência. Só, eu não sou verdadeiro, eu não sou dogmático, eu não quero ser isso. Eu não quero ser o dono da verdade, no sentido de ser o cara que propaga a resposta, eu não quero resposta. Mas é, eu falei, tudo bem, você delimita uma direção de abordagem. Direção de abordagem, claramente, também é um modo processual, processual, que vai dar um modo de vida, e vai dar um modo de se ter uma metodologia, nesse caso aqui, e vai voltar lá na minha primeira frase. É uma hierarquia de compreensão enviesada. Não é maldade, é só uma hierarquia de compreensão enviesada. Sabe que as palavras são, por si, interpretáveis negativamente, porque as pessoas gostam de interpretar coisas negativamente, aí ficam com, ai, ofendeu o meu ego, ai, ofendeu a minha elaboração, agora eu vou vir com um espeto de uma lança aqui e cutucar você. Aí vem, vale, gata, ri. Tá, eu entendo, não foi uma palavra, é uma palavra que você pode ficar puto, mas é, debata junto a frase, não, jogue pro ar e fale, lasque-se, não vou debater com você, você falou uma merda, e vai, legal, tá ri, depois a gente conversa. Aí você não tá debatendo, tá fugindo da conversa. E aí eu continue debatendo lá, vai. Particularmente, não vou ler o livro, não vou ler, eu ser sincero, não vou ler, não quero ler, tantos livros que eu não vou ler na minha vida, esse é só um deles, eu não vou ler vários livros, eu não vou ouvir vários filmes, não vou ouvir várias músicas, e eu nem quero que você leia livros, ou veja as músicas, não quero nem que você tenha as minhas influências, você é você. Eu falei que não vou ler o livro, mas vou continuar a questionar randomicamente o mundo, porque é meu estilo, eu não tava querendo ofender você. A vida, e a vida será o resultado desse questionamento, em minhas ações e realidade, que é o que eu faço, eu sou professor, entre aspas, ensino o que dá na telha, leio o livro do jeito que eu quero, eu tenho diploma, pra fazer isso, eu sou autorizado a fazer isso, ensinar as coisas de acordo com a minha leitura, explicar a amplitude das coisas, que nem eu tento fazer, dar um viés pras pessoas terem liberdade de pensamento, entre outras coisas, não uma interpretação enraizada ou definitiva, as pessoas vão pensando, vão criando outras leituras, vão transformando as suas leituras, conforme vão envelhecendo, se elas quiserem transformar, ou não lendo também, porque tem um monte de aluno, que nunca vai ler filosofia na vida, vai fazer o que eles bem entenderem, e nem ligo se eles são alunos, eu não trato aluno como aluno, eu trato eles como amigos, eu não fico hierarquizando, eu tô ensinando vocês, não sei se eu tô ensinando alguma coisa, eu falo isso na cara deles, tamo aqui conversando, e aí, randomicamente o mundo, é meu estilo de crítica, e a vida será o resultado desse questionamento, e minhas ações de realidade, que nada mais é do que viver filosoficamente, de acordo com o que eu acho que é filosoficamente, de acordo com o que os primeiros filósofos faziam, entendeu? O que é que eles faziam? Elas faziam isso. Mas mesmo não lendo o livro, terei acesso a inúmeras influências, filosóficas ou não, se você não quer considerar filosofia, não considera, eu considero, porque o mundo é cheio de questionamentos, e cheio de problemas, e problemas é a filosofia em si, porque você tem que lidar com eles, que é questionar e produzir em cima, ou elaborar, que a elaboração e questionamento é o que eu entendo por filosofia, essas influências vão ser segmentadas, inúmeras influências, terei inúmeras influências, que me segmentam como pensador, porque eu sou dependente desse contexto de realidade, desse contexto interpretativo, desse contexto que eu consumo, que é normal, e ao lado de ti e de todos, eu estou ao lado, eu não estou atrás nem à frente, eu estou ao lado, eu falei que estou ao lado, você consome essas coisas, eu consumo as minhas, o outro consome outras, todos somos pensadores e filósofos, ah não, filosofia tem que ter um território, não concordo, beleza? Não gosto, mas eu permito, eu não vou fazer em relação a mim, mas eu permito, e quando você fala, olha o livro eu não vou ler, porque eu não quero, se eu ler um livro de um japonês, de um etíope, de um cubano, de um argentino, eu posso ser um livro de filosofia, só que você não vai precisar de filosofia, porque tem que ser o Gatari, sei lá, aí, então, de outro lado, ah não, peraí, vou ler coisas diversas, e ter um percurso diverso, estaria ao lado de você, estaria ao lado de você, ao lado de todos, mesmo que cada um leia coisas diversas, e tenha percursos diversos, o que é normal, vivemos no bar da sociedade, chamado filosofia, bar da sociedade, chamado filosofia, porque a sociedade é isso, é um bar gigantesco, onde alguns pensam que são garçons, outros pensam que são donos do bar, outros pensam que é, que é o grande filósofo da mesa, outro pensa que é o governador, o ditador, outro pensa que é um, tá melancólico e bêbado, outro é artista, é o bar da sociedade, chamado filosofia, não é, o bar não é negativo, o bar é só uma extensão, específica de uma interação cultural, que é tão filosófica, quanto qualquer outra, filosofia de bar é debate, filosofia de livro é debate, não, o livro é bonitinho, porque é escrito, não sei o que lá, tem uma tradução histórica, de milênios de anos, grande coisa, milênios de anos, desaparece um estalar de dedos, quando o sol desaparece, milênios de anos, desaparece quando uma bomba atômica, cai na sua cabeça, milênios de anos, desaparece quando, o sistema magnético, de polo sul e norte do planeta, inverte, e aí causa uma grande radiação solar, que queima todas as coisas, ou pode causar um apocalipse, sei lá, estou viajando aqui, que vai mesmo inverter os polos do planeta, depois de um tempo, enfim, tudo isso, acaba quando você morre, levando um tiro na periferia, tudo isso acaba, quando você morre infartado, então, toda essa cultura pungente, é assim, e o cara me vem e fala o seguinte, eu não quero responder, eu criei, ele falou que eu criei um método, de fato, é um método, mas não é um método negativo, é um método inclusivo, eu estou aceitando, embora não valer, eu não valer, mas eu falei, eu tenho outras influências, minha pegada é fazer randômico mesmo, eu não dei ênfase na parte, que eu sou poroso, eu falei que eu conheço ele, ele ignorou que eu conheço, ele me deu um sapo, você é um bosta da filosofia, arrogante de merda, porque o filósofo adora ficar brigando, e egos e tal, e quando você chega na filosofia, os caras gostam de tretar, porque a interpretação deles é mais, funcional, tradicional, e é um caça, caça as bruxas do inferno, é por isso que eu não gosto daquele departamento, em geral, em geral, eu tenho muitos amigos lá, mas em geral não, aí, beleza, não quero entrar nesse tipo de método de agressão, porque ele foi, foi do tipo ad hominim, ele foi ad hominim, ele chegou ad hominim, que é ofender pessoalmente, aí ele chega tudo rebuscado, para ofender pessoalmente, então você está criando um método, ele ri, você criou um método, sou foda, você criou um método, ele entrou em contradição, e eu creio um método, beleza, qual o problema de ter criado um método? O método é um método randômico, e o seu é um método de contradição, não tem negativo ou positivo aqui, é só vida, como eu falei lá na frase de novo, quer que eu leio ela de novo? É hierarquia, eu quando estou debatendo, significados e propagando entendimentos, eu propago como um orador, como um, então não é uma presa de filosofia, quando você faz uma, tem gente que chama dialete, dialética é diálogo, não é dialético, esqueço as palavras clássicas, eu sou péssimo em debater essas coisas, mas de fato, eu estou com um certo peso aqui, um peso é, de propagar alguma coisa, de propagar um debate, e propagar uma retórica, uma retórica, uma retórica, que é um discurso, um discurso claramente enviesado junto a palavras, as palavras tem entendimentos significados, e pode ser entendido com um método significativo, claro que pode, porque eu acabei de propagar isso, e aí ele fala que, eu não sou eficiente, não é testado, meu, assim, beleza, então, você tem a palavra, de que a sociedade, a história, tem ali o pilar, eu estou no Monte Olimpo, e o resto das pessoas, são meros mortais, e você não pode, estar no meu patamar, caso não faça o mesmo percurso, que eu cheguei até o Monte Olimpo, que era o que eu disse para ele, é um território, é um percurso, então, eu sou um paria, eu sou um servo, eu sou um nada, devido ao não fazer o mesmo percurso, e o meu método não ser testado, sem você ler o meu método, ou entender o meu método, ou estar a par da minha filosofia, sem você entender, eu escrevi um livro, eu ganho de bolsa, escrevi ganhos, você lê o meu livro, eu tenho um livro, não tem que ler também, dane-se, sem você ver mais de 200 vídeos, que eu faço nesse canal, brincando com pensamentos relatórios, fazendo análise de frase, fazendo análise de filósofo, às vezes dou aula de filósofo, por brincadeira, então, eu sou jogado na lata do lixo, e não é testado, não é eficiente, eu sou um comentador, eu sei fazer comentário, eu nasci na academia, eu sou acadêmico, se eu quiser, e aí, eu sou pirracento, por não ler o livro, ele fala que eu fiz pirraça, não é pirraça, cara, eu estava questionando, que eu não vou ler o livro, eu não estou querendo reinventar a roda, toda vez, eu estou dizendo, que toda vez que você lê, você reinventa a roda, quer você queira, quer não, porque, olha, é a metáfora que eu sempre uso, a primeira vez que você anda de bicicleta, é a primeira vez que você anda de bicicleta, a segunda vez que você anda de bicicleta, é a primeira segunda vez que você anda de bicicleta, a terceira primeira é a terceira vez, a quarta é a primeira é a quarta vez, a primeira vez que você lê Nietzsche, a primeira vez que você lê Nietzsche, a segunda é a segunda vez, você reinventa a roda o tempo inteiro, meu Deus do céu, o significado não está em pedra, toda vez que você lê um filósofo, você está tentando, se esforçando junto a uma linguagem cultural de arcabouço, criado socialmente, historicamente, temporalmente, sim, é enviesado e hierárquico e sim, é a própria vida é o desdobramento da vida, isso é normal todo mundo cria roda o tempo inteiro se você disse que Nietzsche falou tal coisa, você cria roda se alguém disse antes de você e você concordou com ele você cria roda ao entender que você entendeu que Nietzsche disse alguma coisa que alguém disse que Nietzsche disse alguma coisa você cria roda ao entender porque você é indivíduo subjetivo você é indivíduo entre aspas apartado do conhecimento que para entender o conhecimento tem que criar o conhecimento onde você cria o conhecimento? em você então você cria roda você não pode conhecer do zero e do vácuo você cria roda a roda é fingir ilusoramente que você está fazendo a mesma coisa que o seu mestre ou o filósofo fez sim, é um bairro de um teatro epistêmico mas as pessoas não gostam disso as pessoas pensam que tem objetividade e densidade então, beleza, ignora que é um teatro epistêmico finge que você não cria roda finge que você está lendo um alfabeto estabelecido e esse alfabeto tem uma densidade divina de significado pleno e estabelecido desde a sua essência ele é essencializado nesse sentido ok, vai nesse ângulo beleza, não faz mal pode ir também aí eu vou reinventar roda todo o tempo? sim, porque a minha perspectiva é que a gente tem que reinventar roda todo o tempo não é maldade agora, se você não gosta dela você vai argumentar infinitamente e não tem fim o debate o debate é sempre infinito só acaba quando as pessoas morrem ou desistem tanto é que a história da filosofia inteira a história da cultura humana inteira a história do debate é debate não acaba, debate debate acaba quando as coisas param de ter a forma que tem quando a espécie humana para ter a forma que tem e vira outra coisa, energia, sei lá quando tiver a forma humana na consciência, na linguagem humana, na cultura humana vai ter debate quer você ter um debate onde só tem um partido único e um argumento único que é um dogma de baixo para cima e todo mundo obedece esse ponto final ou não e eu não obedeço porque eu não gosto de obedecer então eu sou o cara que não vai até o Monte Olimpo não vai iluminar-se nesse sentido, né? e aí sim eu invento a roda todo o tempo e não preciso sair de casa mesmo porque é a casa entendeu? sair de casa entrou na minha casa para ver se é a minha casa como é que é a minha casa sem você estar na minha casa entendeu? porque a minha casa é meus 30 e poucos anos assim beleza, né? whatever apenas não quero usufruir do construto pré-concebido porque eu usufruo de outros construtos que você não usufrui eu falei cada um tem a sua cultura não tenho que ser você eu não sou um clone nunca você não, não sou um herdeiro eu falei que eu não sou um herdeiro um pupilo eu não sou mestre não quero então não vou de fato usufruir de coisas pré-concebidas mas isso não garante que o que está pré-concebido é melhor do que eu isso é puro preconceito ponto final entendeu? e não ferir o livre pensar espontâneo é o trem para não ferir eu não quero ferir o livre pensar espontâneo mesmo porque sim eu garanto o livre pensar espontâneo ao extremo mesmo que dê problema eu tenha que sim ferir o corpo da pessoa porque ela pode pensar como ela pensar mas caso ela quiser me agredir existencialmente aí vai ter existências em conflito físico e aí eu vou ter que me defender e aí a pessoa vai morrer ou algo assim ou eu morro um dos dois morre aí é a coisa mais pragmática mesmo as pessoas morrem por causa de debates debates que viram embates e guerras e livre pensar espontâneo de ser o filosofar precário aí o filosofar precário já é eu sou a de homine então você é precário eu não conheço você direito eu não lembro quem é você você é bosta então beleza aceito o precário talvez seja eu não ligo porque mano sério mesmo dane-se é precário mesmo aceito assim pode ser eu não quero ser Nietzsche eu não quero ser Schopenhauer eu não quero ser ninguém mas eu também não quero copiar eles e fingir que sou alguém porque eu li eles não 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 prefiro ficar na minha mediocridade no sentido de viver e respirar do meu jeito e interpretar as coisas do meu jeito e é precário sem intenção de atacar ou desmerecer o que você acha o que você chama de filosofia ah claro né sem intenção de desmerecer isso é uma palavra que novamente palavras carregam peso eu usei palavras também então eu entendo que você usa uma palavra sem querer me dizer que é precário tá é só dizer que você não estou atacando ou desmerecendo o que você chama de filosofia né porque eu não sei nem o que você chama de filosofia ele me conhece pessoalmente eu fiz a jornada de filosofia ao lado do Lucas é um entrevistado enfim é de boas o que você chama de filosofia porque para ser filosofia após toda essa extensiva trajetória que percorremos é necessário que haja interfaces não é necessário não filosofia não nasce de interfaces não mas enfim se você acreditar nisso beleza porque se fosse assim a gente estava perdido com aquilo que já foi feito e com a própria história da filosofia ah tá então agora vamos ser hegelianos e tal ele até cita Hegel a história da filosofia é preponderante para chamar de filosofia senão não é filosofia então vá para o puto que pariu porque você está fora do debate já foi o que eu falei você está defendendo um território é que eu leio de novo a frase inicial eu leio a frase inicial frase inicial é é o que eu falei é hierarquia de compreensão enviesada que é a sua hierarquia de compreensão enviesada que Hegel é isso e a filosofia tem esse método essa metodologia de leitura e tem que ser feita obrigatoriamente por esse ângulo então é o que é uma hierarquia compreensão enviesada de acordo com a sua compreensão em disputas sociais e culturais que é a nossa conversa disputas onde a linguagem se desdobra em vida vida é o que eu disse na frase pessoas não sabem ler isso é arrogante da minha parte mas pessoas não sabem ler é o que eu disse na frase só isso e aí é a própria história da filosofia Hegel aliás argumenta brilhantemente Hegel brilhantemente discípulo tutelado elogiando o filósofo porque o filósofo é a pedra de toque é o pilar a sustentação para toda a minha elaboração então Hegel é meu mestre Hegel é meu pai Hegel é meu Deus aí brilhante Hegel Hegel é brilhante aí põe todo um status aí não tem como né é que se você é um belo servo um páreo um cara da sociedade normal é bateria de fogo de Hegel a menos que você faça todo o percurso de Hegel aí puta é um elitismo do inferno cara aí esse pensamento que a gente chama isso de estrutural é um é um racismo não é racismo porque não é contra negros nos casos é um elitismo estrutural extremamente introjetado mas como você também não quer ler sobre isso eu não quero mesmo eu já lia um pouco de Hegel eu já lia um pouco de Derrida ele falou ali do o nome dele Gatari eu li eu fiz o curso eu li por cima mas eu li esqueci tudo também mas eu li então é inútil argumentar com você porque você é um bosta você não vai argumentar com você porque é triste é triste eu fico triste porque você é um bosta entendeu o ego é você parecer um cara inteligente você parece um cara inteligente quer dizer que você não é inteligente você só parece você é um bosta deixa quieto mas recusa recusa né me recuso a debater com o cara que tem um viés ali recusa ao menos a olhar uma fonte por pirraça não é pirraça meu filho é método que nem você disse é triste infantil só triste infantil é triste infantil cara tô rindo da sua cara ah tudo bem whatever seja triste infantil eu prefiro ser um médio do que fazer isso com as pessoas porque esse tipo de argumento adiomino eu não faço mas é um debate típico de filosofia típico de filosofia eu vou responder esse cara pra quê? vai dar em lugar nenhum vou dormir com essa melhor né é melhor baixar o ego e falar foda-se não vale esquece eu vou dar um joinha ali beleza mano bom descanso bom descanso é isso que eu vou fazer mas dá vontade de responder é o inferno o ego do inferno eu odeio a mim mesmo porque dá vontade de continuar depadendo infinitamente dá vontade de falar tudo que eu falei aqui nesse vídeo pra ele mas não vale a pena porque o cara não é o tipo de pessoa que dá pra conversar não respeita entendeu? eu também não respeitei diretamente ali porque eu sou um babaca mas aí esse é o problema de filosofia vocês viram na veia o que é um filósofo trabalhando ego eu fiz isso na prática eu fiz ali eu debati com o cara porque eu tava debatendo um ponto isso é filosofia é nojento por isso que eu não gosto da área e eu sou formado nela é... e... ah não não tô afim é assim tipo é complicado é complicado é complicado é... por isso que eu gosto mais dos meus alunos do que da academia eu falei isso uma vez que eu fui na defesa do tese do meu amigo defesa de mestrado do Rodney falei cara eu falei pro Vander 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 não Vander eu adoro conversa de corredor de filosofia mas eu prefiro muito mais a conversa na aula sala de aula com os alunos porque aquilo lá é muito mais divertido e de fato cara porque lá você tem um respeito né os alunos meio que respeitam o debater eu também respeito eles plenamente eles falam um monte de coisas falam do nazismo falam de um monte de coisa eu respeito debato com o bolsonarista eu respeito os cara e de boa assim um debate nivelado tá que de vez em quando eu tenho que dar um zerg porque às vezes eu também sou egoico mas véio é muito melhor do que debater na filosofia porque tem esse tipo de pessoa que é de fato inteligente formado classe média alta elite eu não sei tô sendo preconceituoso aqui também é isso essa é a lógica e eu tô irritado porque eu não quero debater mas é tão eu vou até colocar isso na descrição da minha frase que eu falei o tempo inteiro ali e vai estar no meu segundo livro que nunca vai ser publicado porque eu tô compilando ele é isso pessoas é isso foi um vídeo desabafo bem vida real vida real sem mostrar as coisas não vou fazer react de debate em youtube aquelas coisas ah não alguém me tratou aí eu aponto o cara aí faço aquele debate idiota lá aí não isso não dá em lugar nenhum já viu que não deu em lugar nenhum na conversa vai dar em lugar nenhum começar a fazer esse negócio de ego midiático específico de rede social nem vascando perda de tempo isso mas me deixou irritado a resposta dele porque ele foi muito grosseiro é normal aí você vai ser grosseiro de novo aí você vai pegar duvinha de película e tira e bate na cara do cara porque é isso que é uma luta de filósofo essa foi uma filosofia viva na vida filosofia marginal na marginalidade eu sendo humilhado e acontece eu também batendo de frente com um dogmático sem querer porque meu amigo tava sendo entrevistado eu não gosto da pessoa que tá entrevistando eu gosto do meu amigo que tá sendo entrevistado que é meu amigo e bem deixe que é valeu pessoas até a próxima essa foi um vídeo de react react desbravando argumentos aleatórios aqui falando pra parede como sempre alça aí tá mas é um blog é um vlog então só registrando isso aqui eu não quero que a pessoa venha comentar isso aqui eu não quero conversar com a pessoa falou aí pessoas até mais até mais